E aí galera, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Beleza, ok. Ó, vou tá fazendo esse pequeno desvio aqui, né? E tá mostrando pra vocês qual a forma correta da gente tá fazendo uma tubulação de esgoto, né? Utilizando as peças tudo certinho, tudo dentro da norma, né? Tá passando pra vocês aqui, fazendo esse desvio aqui. Vou ter que trazer esse ponto pra cá. Né? Então vou tá fazendo aí e você já acompanha aí. E você que não é inscrito, né? Já se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu estou à disposição pra responder a cada um de vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, pra você cortar um tubo desse aqui, ó, na parede. Esse é um tubo de 50mm. Você vai utilizar uma serrinha solta. Aqui não dá um arco de serra. Então você vai estar utilizando uma serrinha solta, né? Uma dica boa pra você estar cortando um tubo, que eu gosto, é utilizando a serra com os dentezinhos dela, os dentes virados pra trás, virados pra você. Quando você corta ela pra frente, ela fica travando. E pra trás ela não trava. Veja aí como que é a facilidade. Se fosse pra frente ela ficava travando e amassando a serra todinha. Aqui eu já cortei. Aqui, a gente não vai estar utilizando bolsa, né? Fazendo bolsa de fogo, não. Vai estar utilizando a luva. A luva que é o correto de usar. Desse lado aqui, ó, vai cola. Desse outro lado aqui vai o anel com a pasta lubrificante. Tem gente que pega e... E... Tem gente que pega e... Tem gente que pega e... É... Utiliza a forma de estar fazendo bolsa, né? Fazendo bolsa. E tem gente que pega e... E fica... Colando. Colando a peça dos dois lados. Aqui é a pasta lubrificante, ó. A pasta lubrificante. Não parece que você colocar um monte. Só um pouquinho, só pra melar. Né? Só pra melar mesmo, né? O anel vai ficar lisinho, vai facilitar aqui, ó. Aí, ó. Se eu quiser tirar o tiro, ó. Lisinho aí, né? Facilita muito. Né? Vocês viram aí. Aí, ó. Tá só. Eu vou utilizar a luva. Um quarenta e cinco. E mais um... Uma luva e um noventa, né? Pra ficar no... No jeito aqui. Vou tirar mais um pedacinho do tubo. Sempre utilizando a serra. Sempre evitar tá cortando aqueles cascos de burro, né? O que é casco de burro? Né? Na hidráulica. Casco de burro é aquele... É aquele corte que fica diagonal assim, ó. Você corta o tubo assim, ó. Diagonal. Sempre tá procurando cortar o tubo certinho, né? Sempre procurar tá cortando o tubo certinho. Vou dar uma lixada aqui pra tirar um pouco da... De cimento que tem aqui. Aí você fala assim, você me responde. E se eu não tiver o anel? Como é que eu faço? Pra não dar vazamento. Né? Se você não tiver o anelzinho. Como que eu faço? Eu não colar as duas partes. Esgoto. Ela é uma parte... E ela não trabalha sob pressão, né? Não trabalha com pressão de água. Ela trabalha somente com água corrente. E sempre utilizando, no mínimo, deixando 1% de queda. Em tubulação, vai ficar enterrada principalmente, né? Sempre utilizando 1% de queda. O que é 1% de queda? 1% de queda é... A cada 1 metro, né? A cada 1 metro, você vai deixar 1 centímetro de queda. Isso aí é 1%. A cada 10 metros, aí vai ser 10 centímetros. E por aí vai. Aí, ó. Passando a solução limpadora aqui. Tá ficando um serviço. De primeiro, é um serviço bacana. Né? Limpar a conexão também. A tubulação de esgoto, né? Não é nem exigido tanto você lixar as duas peças. Não é nem tanto exigido. Agora, você tem que dar uma limpada com a solução, né? Pra você não colar aquele tubo ali com terra, com sujeira. Aquelas impurezas do local. Não é bom se você tá dando uma limpada. Outra dica também. Procurar nunca... Procurar nunca colar cano molhado, né? Colar o cano molhado. Seca ele bem direitinho. Seca ele, deixa ele sequinho. Porque se você colar, fazer uma tubulação com um tubo molhado, a cola não vai pegar. Ela vai pegar, mas qualquer pressão a mais que der na tubulação, ela vai tá dando vazamento. Né? Vocês viram aí, ó. Utilizei uma luva, um 45. Agora eu vou tá colocando a minha conexão aqui, ó. No lugar que eu preciso, né? E vou tá medindo o tamanho do meu tubo. Que vai ser de dentro da conexão pra face do... Do joelho aqui, ó. Deu 15 centímetros. Você vai medir... Você vai medir aí, ó. Daqui de dentro. Quando você for tirar a medida. Daqui de dentro, ó. Que o tubo vai vir até aqui. Então você vai medir daqui até... Esse beiral aqui do tubo, né? Porque quem vai continuar pra frente... É a luva. Então, 15 centímetros. Eu não vou utilizar o tubo. Vou cortar desse mesmo, ó. Né? Tá utilizando desse mesmo. Que dá pra utilizar. Pra não desperdiçar, né? Vou virar a serra assim, porque... Aqui ela vai ficar por dentro. Vou tirar pra mim. E aí, ó. Como o canto tá muito sujo, vou dar uma limpada. Né? Vou dar uma limpada. Uma lixadinha nele. Sempre também, pessoal. Tá tirando essa rebarbazinha da serra. Tem gente que... Que deixa... Aí rebarba, né? Fica aquele serviço nojento assim, ó. Cheio de rebarba. O bom é assim, ó. Bonitinho, limpinho. Eu não gosto. Eu odeio quando eu vejo uma pessoa... Fazendo uma... Uma encanação. E fica deixando aquele monte de rebarba. E colando... Com um cano cheio de rebarba, né? Vou dar uma pausazinha no vídeo aí pra ele não ficar muito comprido. Já vai em oito minutos aí. Vou dar uma pausazinha. Quando ele tiver concluído, eu volto com vocês aí. E vamos estar pegando uma ferramenta aqui agora. Uma grosa. Você vai estar utilizando uma grosa pra estar... Desbastando isso aqui, ó. Né? Se você não tiver uma ferramenta dessa... Aí você pergunta... E se eu não tiver essa ferramenta? Você utiliza... Passa numa parede rebocada, né? Pra dar uma... Uma desbastada assim, ó. Uma parede... Porque aí vai facilitar... A passagem dele no anel. Pode ser uma lima também. Uma lima... Se você não tiver outra ferramenta, você pode estar utilizando uma lima. Né? Ajuda. Qualquer desbastadazinha que você... Dere... Vai facilitar. Porque se você não fazer isso... Corre o risco de... O anel querer... Entrar junto. Né? Corre o risco do anel... Entrar junto. Morder o anel. Tá vendo aí, perna? Aí, ó. Servicinho bacana. Bom. Tá vendo aí. Tá pronto. Se eu pegar e colar isso aqui tudinho aqui, ó. Se eu pegar e colar isso aqui tudinho. Metei cola em tudo aqui. Eu não vou conseguir... Fazer um reparo aqui, uma manutenção. E aqui, ó. Eu posso desmontar tudo. Né? Posso estar desmontando tudo, ó. Ó. Tirando. Novamente pra vocês verem aí, ó. Ó. Tá vendo? A única partilha colada é essa aqui. Mas eu posso estar utilizando a peça. Né? Aí, ó. Montar de novo. Pronto. Serviço tá feito. Tá? E assim você vai fazer... Nos outros... Serviço também. Tá vendo aí? Beleza? Se você gostou, dá um joinha aí. Alguma dúvida, deixa nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal. Beleza? Tem um vídeo anterior aí que eu já coloquei aí. Dá uma visualizada lá. Umas boas dicas que tem lá. Beleza? Falou e até mais. E aí E aí E aí